É do Milky, olha aí, o Milky sem querer destrói uma sentinela do nosso querido Luke, que já vai ali tentando se movimentar, pega o high ground, mas não adianta de muita coisa, porque a gente sabe que briga de Symmetra é igual o Domingão do Faustão. Só assiste quem não tem o que fazer. Se você tá aqui assistindo, meu querido, Symmetra contra Symmetra, porque alguma coisa deu errada na sua vida. Porque esperar o jogo de Symmetra acabar, vou beber até mais uma aguinha. Aí, na hora que eles resolverem acontecer, a gente para de tomar água e narra. Coruza, cadê o Highlight? Coruza, cadê o Highlight? Coruza, cadê o Highlight? O que que deu errado, né? Eu dei um vídeo de novo. Hoje tem um fone ótimo para Xbox. Eu não falto no CZ. 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 O estresse nem sempre é algo ruim. Mas quando ele é constante e persistente, pode ser bem prejudicial. Agora, olha para a janelinha ali. Para a direita. Sai da parede. Mira naquela janelinha ali. Aperta o chip. Quando estiver chegando, você aperta o quê? Vai. Meu Deus do céu. Perfeita. 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 Eu consegui me pular. Morri. Por isso que eu falei para você apertar o quê na hora que estiver chegando na arena ali. Para você não morrer. Não, eu mandei você jogar a Meca lá dentro. Caraca, isso foi muita trollagem. Perfeita. 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 Andraki me trouxe de volta. Andraki me cura. Atira ou não? Ele cura. Deixa eu eliminar aquilo mesmo? Ainda pulando o buraco? O mapa tem buraco, arraso. Caraca, mas é moleza né? Errou! 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 Eu errei 3 tiros na porra da, ah fi, ah fi, iiiiih, mas também não era para eu estar fazendo aquilo ali porque a May não flankei, era eu que estava de babaquice. Não tinha nem porque eu estar ali. Abra um fogo! A justiça! Vem de cima! Sua boca! Agonho! Pogotorna! Na baanty! Dash! Doha! Da baanty! Da baanty! Tšechno! robbumijaipe Baj часть Förat Tical leader D Es Dive! 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 Go! Go! You wanna take your own now? Oh! 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 Come on! Double kill! Triple kill! Quadra kill! Nob! Negrito do metal! Nest! Meu Deus! O que é uó? Olha o braçoador. Baixo de raquete! Se eu to só dele! Que? Ele guardou? Mas gera arma ali, tá? Ah, tá... Que é isso? Você tá de brincadeira comigo, né, Gui? Acho que sim, amor. Não, baixinho de jeito que você não falou agora não, mas gritando com certeza. Nossa senhora, ela tomou tudo que ela podia ali agora. Até saiu do jogo, cara. Nunca vou conseguir fazer as paradas dela rápidas assim. Comandante Jack Morris perguntou como é ter um namorado nuvo. Primeiro que eu não tenho namorado, e muito menos nuvo. Então não sei mesmo nessa pergunta. NOOOOOOOOOOOOigkeit Pode ser mesmo. Jogo melhor que de sombra. Você não tem dúvida. Ué, eu apertei o botão errado. A, apertei o botão errado! Eu fui teleportar, apertei pra ele ficar invisível. Aí, me fu... Ooooooooooooooooooo Jogar mal, eu tô jogando Por que? Eu não sei Eu não sei, tem dia que eu não tô bem, sabe? Quando você vai trabalho e você tá tipo muito ruim no produz Hoje é meu dia, é o dia de jogar merda Vou jogar só de D.Va Pra ver se pelo menos eu mato Capítulo 1 Capítulo 1 7